Dois rapazes de 18 e 24 anos morreram num acidente em Alfenas. Foi na madrugada de sexta para sábado. Eles estavam numa moto e se envolveram num acidente com uma BMW. O motorista do carro de luxo, Breno Costa Clemente, de 22 anos, disse à polícia que estava em alta velocidade porque fugia de assaltantes. Mas essa versão não foi confirmada. Existe a suspeita de que o rapaz estivesse embriagado. O depoimento de uma mulher reforça essa possibilidade. Vamos ver a reportagem. Preste atenção. Balança. Veja na imagem. O relógio marca 4h35 da manhã. Como é madrugada, não há movimento. Apenas um caminhão estacionado. Segundos depois, acontece o acidente. Carro e moto batem de frente. O impacto foi tão forte que a moto pegou fogo. David Calvo de Oliveira Gomes, de 18 anos, morreu na hora. Douglas Anselmo de Almeida, de 24 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. O carro é uma BMW dirigida por Breno Costa Clemente, de 22 anos. Segundo a polícia, Breno alegou que estava em alta velocidade porque supostamente fugia de bandidos que teriam tentado assaltá-lo momentos antes. No entanto, os policiais não conseguiram confirmar essa informação e o rapaz foi preso em flagrante. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Breno não foi submetido ao teste do bafômetro por falta de equipamento. Nos relatos dos policiais, conta ainda que no momento em que o carro de luxo era guinchado, foi encontrado um pino normalmente usado para embalar cocaína. A cápsula estava vazia. Os corpos de David Calvo e Douglas de Almeida foram enterrados ontem no cemitério municipal de Alfenas. A polícia não sabe ao certo o que aconteceu, já que o motorista estava muito confuso logo após o acidente. Mas um segundo boletim de ocorrência, registrado pelos bombeiros, que também foram ao local do acidente, traz informações importantes que estão sendo investigadas. No documento, uma mulher contou aos policiais que viu Breno antes do acidente em um posto de combustíveis. O jovem estaria muito alterado, supostamente sob o efeito de álcool ou droga. A testemunha disse ainda que viu Breno saindo do posto sozinho. Minutos depois, ela também foi embora e passou por onde o acidente aconteceu. Segundo o delegado que estava de plantão, Juliano Lago, o rapaz foi preso pela gravidade do acidente e pelo fato de haver uma suspeita de embriaguez ou uso de drogas. De acordo com a CEAP, Secretaria de Administração Prisional, Breno pagou fiança e foi liberado ontem do presídio de Alfenas. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, existem dois bafômetros em Alfenas. Um está em manutenção e o outro estava com um militar que atendeu a ocorrência, mas apresentou um problema no momento em que o motorista seria submetido ao teste. Resumindo, foi para manutenção também. A polícia informou ainda que mesmo assim, o policial está apto a relatar sintomas de embriaguez, o que inclusive foi feito nessa ocorrência. Legenda Adriana Zanotto